Alô Tigrão, cadê a água? Alô Tigrão, chega aí garoto! Na volta de desperta os tambores Dos bravos guerreiros, na luz do ar Na dança do fogo, 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 fogo Cerebração na floresta, reuni as tribunas O seu ritual Na dança do fogo, 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 fogo Segura, pajé! Mudouro, kudessana, garintina, marubu e a româmi, kataja Na dança da tucandeira, curumico, jantã e sateremaue Sateremaue, sateremaue, sateremaue Parintiti, iscariana, cana, marixilane, caiapó, camaiura A benção do Deus do pancela, abração do ser maior Faz renascer o sol Sensacional, sensacional, sensacional Segura! Mudouro, kudessana, garintina, marubu e a româmi, kataja Na dança da tucandeira, curumico, jantã e sateremaue Sateremaue, sateremaue, sateremaue Parintiti, iscariana, cana, marixilane, caiapó, camaiura A benção do Deus do pancela, abração do ser maior Faz renascer o sol O sol O sol O sol Faz renascer o sol 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 Faz renascer o sol Segura, 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 segura Que sensacional O sol O sol O sol O sol O sol